Música Quatro jogos agitaram a terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira E um time já se garantiu nas oitavas de final Vamos aos gols Depois de perder por 2 a 0 na primeira partida, o Goiás recebeu 8 anos no Serra Dourada e saiu na frente com Eric De pênalti, Ronaldo empatou para o time paulista Wesley dominou na área e colocou o Goiás novamente na frente No fim, Arthur fez o terceiro, 3 a 1 O Ituano se classificou graças ao critério dos gols marcados fora de casa No Couto Pereira, a Ponte Preta abriu o placar contra o Curitiba com um golaço de Cezinha De cabeça, o Wellington Paulista empatou Giva fez o gol da virada, 2 a 1 No Maracanã, Wallace aproveitou a sobra e marcou para o Flamengo diante do Náutico No segundo tempo, Douglas recebeu na área e empatou 1 a 1 E no Allianz Parque, Palmeiras e Asa ficaram no 0 a 0 As datas dos jogos de volta ainda serão definidas Agora a Copa do Brasil dá uma pausa e volta no mês de julho após a Copa América Mas o show da rodada continua a todo vapor com os gols do Campeonato Brasileiro Nos vemos, um abraço!